Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Lucas, capítulo de número 12, versículos de número 22 ao versículo de número 27. Diz assim a palavra de Deus. E disse aos seus discípulos, portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm dispensa, nem celeiro, e Deus os alimenta, quanto mais valês vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estás ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Meus amados, texto da palavra de Deus, que nós acabamos de ler para esta simples reflexão, onde Deus tem colocado no meu coração, meditar acerca de alguns ensinos que Jesus trouxe durante o seu ministério terreno. E entre esses ensinos que Jesus nos traz, me veio ao coração este do capítulo 12, conforme escreveu São Lucas, Jesus ensina acerca das coisas da vida. Nós estamos vivendo em um período de muitas dificuldades, onde estamos iniciando mais um ano. Concluiu-se o ano de 2022, começa-se o ano de 2023, e cada um tem a sua expectativa, cada um cria a sua ansiedade acerca do que está por vir. Mas Jesus nos ensina a confiar na sua eterna misericórdia e saber que tudo está debaixo do controle de Deus. Quem crê assim, dê um glória para Jesus. Glória a Deus. Meus amados, entre os ensinamentos que Jesus nos traz acerca da vida espiritual, Nós encontramos desde o capítulo 11, onde Lucas escreve, a Bíblia registra que Jesus ensina os seus discípulos acerca da oração. Quando nós chegamos no capítulo de número 12, Jesus começa a falar acerca do cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus fala também acerca da morte espiritual e da condenação eterna e do temor a Deus, porque Deus tem o poder de matar a alma. Jesus tranquiliza os seus discípulos, dizendo que não deveriam temer as coisas terrenas, materiais, as perseguições, porque eles só podem fazer mal ao corpo, Mas deviam temer a Deus, porque este pode matar o corpo e também matar a alma. Depois de trazer esses ensinamentos, Jesus vem falar acerca dos cuidados da vida, acerca das preocupações. Como falei, aqui estamos vivendo em um tempo de muitos projetos. O ano está começando, tudo está se iniciando. E a nossa cabeça já começa a trabalhar em uma velocidade altíssima. Jesus estava falando para discípulos que estavam se preparando para uma vida sem Jesus no seu cotidiano. Jesus já havia pregado a sua morte, já havia falado sobre o plano do Calvário. E os discípulos estavam se preparando para viver sem a presença física de Jesus. Jesus, aproveitando este momento, fala acerca deste cuidado. A primeira coisa que Jesus nos ensina está no versículo de número 23. Na versão da Bíblia Nova Viva, a Bíblia diz assim, Porque a vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. Jesus traz o ensinamento acerca do valor da vida que habita em nós. Este é um dos maiores bens que Deus nos entregou. O fato de estarmos aqui vivos, diante da presença de Deus, já é motivo de grande alegria. O princípio de que estamos vivos, e estamos diante da presença de Deus, não só uma vida física, mas também uma vida espiritual. Já é motivo de eu abrir a minha boca todo dia, e agradecer a Deus pela sua riquíssima bondade para comigo. Oh glória a Deus! Aleluia! O salmista no Salmo 3, versículo de número 5, ele diz assim, Você só está aqui porque Deus tem te dado vida. Aleluia! Aqueles que estão em casa e me ouvem esta noite, me assistem pela Rede Brasil, cultuando ao Senhor. Olha, você está vivo. Aleluia! É motivo de dar glória ao nome do Senhor Jesus. Talvez você esteja começando o ano enfermo, com as portas fechadas, mas está vivo. Aleluia! Deitou, dormiu e se acordou, porque a mão do Senhor está estendida sobre a tua vida. Aleluia! No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 6, a Bíblia diz que o Senhor é o que tira a vida e que a dá, faz descer a sepultura e faz subir dela. Aleluia! Em João, capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz assim, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Eu quero resumir o que João está dizendo. Ele está dizendo, olha, a fonte da vida está em Jesus. Aleluia! A morte não tem domínio sobre nós, porque a fonte da vida está ao nosso lado. É Ele quem controla a nossa respiração. É Ele que controla a nossa saúde. Passou 2022, e você está aqui vivo, na presença de Jesus. Aleluia! Se está vivo, tem esperança. Você que me ouve esta noite, passou por muitas dificuldades, muitos intempéries, mas Deus que controla a vida, nos manteve na sua presença. Aleluia! Nós estamos vivos. É Ele quem dá a dádiva da vida. E Jesus estava dizendo, valorizem isso, mais do que a comida, mais importante é o corpo do que as vestes. Às vezes nos preocupamos com coisas ínfimas, coisas superficiais, mas Jesus está dizendo, eu estou te dando vida. Aleluia! Talvez você esteja preocupado com tanta coisa. Chegou aqui neste culto, e está preocupado com muita coisa. Aleluia! Mas Jesus está te dizendo, te preocupa com a tua vida. Eu sou a vida espiritual. Eu sou a fonte da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem pode dar uma glória a Deus? Jesus é a vida. Aleluia! Jesus usa algumas analogias para explicar o cuidado de Deus pela nossa vida. Aleluia! Em primeiro lugar, Jesus usa o exemplo do corvo. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Lucas capítulo 12, versículo de número 24, diz assim, Considerai os corvos que nem semeiam e nem o que? Nem tem dispensa, nem celeiro. E Deus os alimenta. Quanto mais valeis o que? Vós. Do que as aves. E eu fui meditar, Jesus podia escolher várias aves para falar acerca do cuidado de Deus. Jesus tinha águia, Jesus tinha pomba, mas Jesus escolhe o corvo para falar do cuidado de Deus. E eu fui pesquisar, o corvo é uma ave de rapina, e a sua alimentação principal é corpo em putrefação. Se alimenta de coisas podres. É considerado um animal imundo. E Jesus fala acerca do corvo para falar do cuidado de Deus. Aleluia! Uma ave desprezada. Quando a Bíblia vai falar a primeira vez sobre o corvo, está em Gênesis capítulo 8, versículo 7. Fala sobre Noé. Noé solta o corvo e o corvo não volta. Porque encontra os corpos que haviam morrido pelo dilúvio. E eles se alimentavam desses corpos e não voltaram para a arca. Mas a segunda vez, aleluia, que a Bíblia fala sobre os corvos, está lá em 1º Reis. Aleluia! Capítulo 17, versículos 4 e 6. Deus usa os corvos para alimentar o profeta Elias, as margens do ribeiro de Querite. Oh glória a Deus! E quando Jesus fala sobre o corvo, como sendo cuidado de Deus, é porque Deus é um Deus que cuida das coisas desprezíveis. Deus é um Deus que muda a história. Deus é um Deus que inverte as coisas. Oramandara surimicana. Quando Deus escolhe alguém para direcionar o seu cuidado, nada pode deter a Deus. Aleluia! Olha, alguém não dá valor, outro olha e passa de largo, mas Deus que está lá em cima, enxerga como ferramenta para a sua obra. Deus é um Deus que cuida da tua casa. Aleluia! Mas Deus sabe valorizar aquilo que está em desprezo. Deus cuida da tua vida. Aleluia! Talvez você esteja aqui esta noite, se sentindo desprezado. Mas Deus é um Deus que cuida da tua casa. De dia e de noite, Deus te guarda. Aleluia! Deus guarda a tua família. Deus guarda os teus filhos. Você está aqui esta noite, porque a mão de Deus está sobre você. Deus tem um plano especial para você. Aleluia! Deus inverte no cuidado de Deus. Quem poderia imaginar que um cronograma de Deus foi pregado aqui esta noite. Em Hebreus 1 e 1, Jesus é a revelação de Deus. É o Filho do Deus Altíssimo. Em Hebreus 1, versículos 1 ao 4, Ele é a revelação máxima da glória de Deus. Imaginar que este Deus encarnado, Aleluia! Fosse achar no espaço da sua agenda para pregar o Evangelho para um homem endemoniado, que comia corpos em putrefação dentro dos túmulos. Mas Jesus disse, Deus é preciso eu ir ao outro lado. Aleluia! Olha, aquele homem já tinha sido preso, amarrado, trancado. Ninguém podia detê-lo. Estava no desprezo da sociedade. Mas Jesus é um Deus que cuida das coisas desprezíveis. Ora, manda séria. Deus é um Deus que dá valor à nossa vida. Jesus foi buscar uma alma. Em Marcos capítulo 5, a palavra de Deus diz, e chegando a outra margem, Lá vem aquele homem saindo dos sepulcros, correndo, gritando, Aleluia! Mas quando ele chega na presença de Jesus, a Bíblia diz que ele cai aos seus pés, e os demônios começam a adorar a Jesus. E Jesus dá atenção. A Bíblia diz que Jesus devolveu o seu juízo. Depois Jesus devolve a sua dignidade. E em terceiro lugar, Jesus devolve a sua liberdade. Aleluia! Jesus é um Deus que cuida daquilo que está desprezado. Aleluia! Talvez você esteja aqui olhando para mim, dizendo, irmão, lá em casa, ninguém me dá valor. A minha família, passamos o ano, ninguém foi lá na minha porta, e bateu, e disse, eu vim te desejar feliz ano novo. Aleluia! Talvez os teus parentes estejam distantes, mas Jesus está te dizendo, eu cuido da tua vida. Eu me importo com a tua vida. Aleluia! Quem crê que Deus muda a história? glória a Deus! Oh glória a Deus! Depois de falar acerca do corvo, e do cuidado de Deus, pelas coisas que estão desprezo, a Bíblia vai falar, em Mateus capítulo 4, versículo 16, que esta é a especialidade de Jesus. Aqueles que estão em trevas, viram a grande luz brilhar, e aqueles que estavam na região da sombra da morte, a luz raiou. Aleluia! depois de falar acerca deste cuidado de Deus, Jesus faz analogia no versículo 27, e versículo 28, Jesus fala acerca do lírio dos campos, abra sua Bíblia aí por favor, Lucas capítulo 12, versículos 27 e 28, diz assim a palavra de Deus, E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a voz, homens de pequena fé. Jesus usa o lírio, para falar sobre o cuidado de Deus por nós. Eu fui estudar sobre o lírio, e achei algumas coisas interessantes, quando a Bíblia fala de lírio, fala de pureza, fragilidade, inocência, traduzindo, o lírio é símbolo de essência, essência da salvação. Aleluia! A Bíblia, ou alguns historiadores, descrevem, às vezes que o lírio aparece, principalmente no livro de Cantares, fala acerca do lírio, como sendo característica da essência, daquele que é alcançado pelo Evangelho. Mas, o lírio tem algumas características, que me salta a atenção, que podemos trazer como lição, para a nossa vida espiritual. Principalmente no seu cultivo, e no seu cuidado. Em primeiro lugar, quem cultiva lírio, não pode regá-lo em excesso. O excesso de água, no cultivo do lírio, o faz apodrecer, pelas raízes. Em segundo lugar, quem cultiva o lírio, ele tem que poudá-lo. Porque, se o lírio não for poudado, ele não tem saúde, nem força, no seu crescimento. Em terceiro lugar, quem cultiva o lírio, tem que, o colocar, na luz. O lírio não combina, com as trevas. Nesses três cuidados, nós podemos trazer lições espirituais, para a nossa vida. quando, no lírio, não se pode, colocar, excesso de água. Nós entendemos, que a nossa vida, é controlada, nos mínimos detalhes, pela mão, de Deus. Aleluia. Ai de nós, se Deus não cuidar, da gente. Jesus sabe, o que você precisa. Jesus sabe, o que você pode receber. Aleluia. Jesus cuina. Aleluia. Deixa eu dizer, uma palavra esta noite. A chuva, está no controle, da mão dele. só vem, na medida, na medida, na medida certa. A água, para 2023, já está separada. Quem crê, nesta palavra? Jesus vai colocando, gota a gota. Todo dia, tem uma gotinha, de água. A raiz não seca, nem apodrece. Aleluia. Jesus nem manda, de menos, nem manda, de mais. Ele manda, na conta certa. Aleluia. Jesus cuida, 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 cuida. É ele, que tem o controle, da nossa vida, na palma, da mão dele. Esta noite, Jesus está falando, para vidas, que me ouvem. Eu é que controlo, a tua vida. Te alegra. Canta, na minha presença, porque eu estou, no controle. Aleluia. Quando a Bíblia, fala sobre o lírio, e nós vamos, para a característica, do seu cultivo, no pouda. É que Jesus, sabe, o que arranca, de nós. para que tenhamos, saúde. Há coisas, da nossa vida, que Deus, arrancará, neste ano, de 2023, para que, cresçamos, na sua presença. Você veio, aqui, esta noite, e Jesus, já está, te poudando, dizendo, você precisa, da minha presença. Você precisa, está diante, da minha face, para, para crescer, com saúde. Aleluia. Deus, tem, crescimento, espiritual, para cada, um, de nós. Deus, tem, um, propósito, determinado, mas, para isto, tem, a tesoura, de Deus, e, ele, precisa, passar, com, cuidado. Aleluia. Deus, é quem, nos, pouda. Deus, é quem, nos, molda. Aleluia. Um evangelho, sem transformação, não é um evangelho. Aleluia. Jesus, está, dizendo, há vidas, que estão, aqui, esta noite, vinde a mim, e eu, vou, transformar, você, em uma, nova, criatura. Aleluia. O evangelho, é renúncia. Quem, quer, vir, após Jesus, tem, que, negar-se, a si mesmo. Depois, é quem, toma, a cruz. Quem, não, renuncia, a si mesmo, não, tem, força, para, carregar, a cruz. Mas, quem, está, carregando, a cruz, aqui, esta noite? Aleluia. Cada vez, que a gente, se abraça, com ela, mais coisas, vamos, nos deixando, pelo caminho, porque Jesus, vai, nos, limpando. Em terceiro lugar, fala, sobre a luz. A luz, é, presença, de Deus. O lírio, não, vive, sem, a, presença. Deixa, eu, te dizer, uma coisa, não, tem, vida, sem, Jesus. se você inventar, de deixar Jesus, em 2023, vai morrer. Só, tem, vida, com, Jesus. Às vezes, as folhas, do lírio, seca, ela, murcha, mas, quando a luz, bate, ela, rejuvenesce. A presença, de Deus, é quem, nos levanta, irmão. Você está aqui, esta noite, porque a presença, de Deus, é que, te levanta, aleluia, e é ela, que vai continuar, te levantando, aleluia, é a presença, de Deus, que nos move, é a presença, de Deus, que nos comove, é Ele, que nos levanta, do lugar, que dá alegria, todo domingo, de pegar o terno, a Bíblia, debaixo de sol quente, a literatura, e dizer, Jesus, te ama, Jesus, te ama, Jesus, te ama, às vezes, o coração, dilacerado, a alma, sangrando, mas, a luz, está brilhando, e, quando a luz, brilha, o lírio, fica vivo, receba a luz, de Deus, receba a graça, de Deus, receba a alegria, de Deus, a presença, de Deus, está conosco, foi conosco, em 2022, e vai continuar, em 2023, quem está sentindo, a presença, de Jesus, aleluia, eu quero encerrar, esta simples, reflexão, aleluia, há um cântico, na Bíblia, para resumir, o que, no verso 31, Jesus, conclui, dizendo, buscai primeiro, o que, o reino de Deus, e as demais coisas, vos serão, acrescentadas, não te preocupa, busca, busca a Deus, e o resto, ele cuida, quer começar, o teu projeto, em 2023, Jesus, está te dando, o segredo, a chave, do sucesso, busca a mim, e o resto, relaxa, eu resolvo, o segredo do sucesso, Jesus está te dando hoje, é ele, 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 começa o ano, respirando Jesus, se tu buscasse, em 2022, em 2023, respira, ele, busca, ele, com afinco, aleluia, aleluia, eu sinto, a presença, de Jesus, neste santuário, esta noite, quem está sentindo, a presença, de Jesus, aqui, aleluia, que a nossa alma, aspire, as coisas, dos céus, estamos entrando, em uma fase, complicada, os prognósticos, são negativos, mas Jesus, está nos dando, o segredo, da nossa paz, me busquem, comece o dia, comigo, que eu seja, a primeira pessoa, que você, dê um bom dia, se acorde, e diga, Jesus, vamos comigo, trabalhar, abacassuriminai, olha, eu quero, ser instrumento, da palavra, de Deus, para vos dizer, aleluia, muitos, falharão, porque, esquecerão, da essência, da nossa fé, mas, nós, teremos, sucesso, porque, a presença, de Deus, estará, conosco, Deus, está, com a sua, igreja, convida, Jesus, para a tua, convida, Jesus, para a tua, convida, Jesus, para dentro, do teu, carro, entra, com Jesus, no teu, quarto, convida, ele, para o teu, casamento, convida, ele, para a educação, dos teus, filhos, Deus, está, conosco, este, o segredo, aleluia, em, cantar, em 6 e 11, a Bíblia, diz assim, abra, tua Bíblia, aí, por favor, cantar, em 6 e 11, Diga comigo esta noite, Deus, dá para ser melhor, Deus, sempre surpreende, diz assim, desci, ao jardim das Nogueiras, para ver os novos frutos do vale, e ver se floresciam as verdes, e brotavam as romeiras, isso aqui é a noiva, aleluia, Deus sempre tem, um vale, com novos frutos, e as flores, já brotaram no campo, nada impedirá, o que Deus tem, para a sua igreja, receba esta palavra, esta noite, Deus, é um Deus, que prepara, um lugar, para cuidar, de nós, Deus, está cuidando, da nossa vida, Deus, está cuidando, de você, saia daqui, com esta palavra, Deus, cuida de mim, Deus, cuida da minha família, Deus, cuida da minha vida, Amém.